Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo e queria compartilhar com vocês algumas dicas, truques de uso do vinagre de álcool. Esse é um item, gente, assim, que eu sempre tenho aqui na minha casa. Eu gosto para diversas coisas, uso para muitas coisas e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu uso para limpar usando o vinagre ou o vinagre fazendo parte de alguma misturinha caseira. Então se você gosta desse tipo de vídeo já dá o curtir, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, ativa o sininho porque o YouTube não entrega todos os vídeos, não é mesmo? Então ativa o sininho e eu estou sempre te esperando por aqui. Bem, a primeira coisa que eu gosto de fazer para usar o vinagre é limpar as coisas da minha filha. Pode ser brinquedo, boneca, tudo que é de plástico, coisa que ela usa no banho. Às vezes, por exemplo, eu vou para a praia, por exemplo. Aí quando eu retorno na minha casa eu gosto de usar o vinagre. Então eu acho que ele limpa, né? Ele tira as bactérias e é uma excelente forma para você poder manter e esterilizar os seus itens. Geralmente eu pego uma tampa, né, de tampar o ralo e aí eu vou e encho aqui. E aí eu vou limpar essa boneca. Então eu deixo ela aqui. Você pode deixar vários brinquedos, se você quiser. E aí depois eu coloco uma dosezinha de vinagre. Pode ser tipo um quarto de copo de requeijão, uma colher. Aí, olha, eu vou pegar um copo americano e aí eu vou encher ele até mais ou menos assim. E vou deixar junto aqui. Hoje eu só tô com essa boneca aqui, porque é a única coisa que ela usou recentemente que eu preciso limpar. Mas você pode colocar vários brinquedos assim. Recentemente eu cheguei da praia e eu até coloquei e enchi esse tanque aqui com vários e vários brinquedos. Basta deixar de molho por alguns minutos. Pode ser uns 10 minutos a 15 minutos. E depois basta fazer a limpeza normalmente. A próxima sugestão do uso do vinagre na limpeza da casa é colocar um copo americano. Você pode colocar um copo americano cheio para a limpeza da sua máquina de lavar roupas. Então eu vou colocar ele aqui. Muita gente usa o vinagre também como amaciante. Eu uso algumas vezes, principalmente pra lavar toalhas, tá bom? Fica uma outra sugestão pra vocês. Ele deixa a toalha muito macia. Mas pra fazer a higienização da sua máquina de lavar, que é uma coisa muito importante, você também pode usar vinagre. Eu também já usei água sanitária também. Funciona, ok? Como é que você vai fazer? Eu geralmente já coloco, olha, no tampo aqui da minha máquina. Eu coloquei nesse modo de lavagem rápida. E aí eu coloquei pra enxaguar quatro vezes. E aí não precisa centrifugar, né? Porque não tem necessidade. Ou se você quiser, você pode colocar pra centrifugar apenas uma vez, rapidinho, pra dar uma secadinha aí na sua máquina. Olha, depois a máquina tá limpinha. Depois que o ciclo termina, a máquina está limpinha. E aí você pode deixar aberto por um tempo. Se você tiver uma máquina como a minha, você também pode usar o vinagre pra limpar essa parte da borracha aqui dentro. Depois de limpar a máquina, né? Uma outra forma de você usar o vinagre na higienização da sua máquina de lavar é tirar esse filtro aqui e deixar ele de molho no vinagre. Estão vendo que aqui, quando a gente abre o filtro, a gente acha gominha de cabelo, gacha moeda, acha outra gominha de cabelo que, ó, tava até correndo o risco de estragar o filtro, olha. Nossa, comeu a gominha toda. Depois daqui a gente vai ter, vou ter que fazer uma engenharia pra puxar. Com uma mão vai ser difícil. Depois você faz uma mistura de água com vinagre. Vou passar as medidas pra vocês. E você deixa num recipiente de molho, assim, por uns 20 minutos. Olha, já coloquei aqui, coloquei um copo, metade água, metade vinagre. E aí coloquei umas duas gotinhas de detergente. E aí depois é só deixar de molho por uns 20 minutos. E aí depois é só enxaguar e voltar pra máquina. Continuando, agora eu vou mostrar como você vai limpar a sua sanduicheira usando o vinagre. Essa é uma dica muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Olha como que é simples. Olha como que a minha sanduicheira está suja. E aí como que você vai fazer? Você vai pegar um papel toalha, vai dobrar no meio e vai colocar aqui. Você vai pegar meio copo com água, tá? Vai pegar o seu vinagre. O vinagre que eu tô usando nesse vídeo, gente, é vinagre de álcool, tá? É importante a gente falar sobre isso. E aí você vai colocar duas colheres de sopa. Pode colocar duas colheres bem cheias. E depois você vai colocar a água, essa misturinha, aqui. Vai misturar um pouquinho aqui. A gente vai colocar aqui. Vai ficar bem molhadinho mesmo. E agora eu vou fechar e vou ligar pra poder fazer a limpeza. Agora acendeu, que já está quente. Tá até saindo uma fumacinha, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no vídeo. E eu vou abrir. Reparem que a minha sanduicheira, ela tem tipo um vãozinho. Então eu consegui encaixar bem o papel ali antes de molhar, não saiu nada pra fora. Se a sua sanduicheira não for nesse formato, você pode molhar o papel antes também na água e depois colocar, tá? Pra não fazer muita bagunça aí na sua pia. Olha aqui. Olha como que sai a gordura. Tá vendo? A água sai até um pouco mais escura. Se você quiser, você pode esperar um pouquinho pra esfriar. Ou já pode fazer a limpeza. Mas olha aqui, só de passar um paninho... Olha como que sai a gordura. Olha como ficou limpinha a sanduicheira. Ela tá com algumas manchinhas, obviamente. Mas, o que eu recomendo que você faça depois da limpeza, da higienização da sua sanduicheira, é você untar novamente. A minha sanduicheira, o fabricante, ele indica um untar da seguinte forma. A gente passa a manteiga, liga, e depois só passa o papel toalha pra tirar o excesso de gordura. E eu vou fazer novamente esse processo. Então, depois que você limpa, fica ótimo pra você já reutilizar a sua sanduicheira. Que ela tá pronta pra uso. Né? Mas eu gosto de tirar um pouco desse excesso. Porque senão fica muito... O próximo sanduiche aqui vai ser premiado com uma manteiguinha. Prontinha, sanduicheira lavada. Uma outra forma que eu também gosto de usar o vinagre é pra limpeza de superfícies em geral. Você não pode usar o vinagre pra limpar pedras naturais, como granito ou então mármore. Então, aqui na minha casa eu não posso usar no chão. Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, na higienização da cadeirinha de alimentação da minha filha. Aqui nessa pedra, por exemplo, que é a cerâmica, eu posso usar. Eu já usei pra limpeza de parede. Eu já fiz há muitos anos atrás um vídeo de limpeza de vinagre. Inclusive, eu sugiro muito que no final desse vídeo você assista o outro. Porque tem outras informações e truques usando o vinagre que eu não compartilhei nesse vídeo. Eu já gosto de ter uma misturinha de vinagre pronta com o borrifador. Porque assim você pode usar nas superfícies e limpar, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar água. Vou colocar mais ou menos umas duzentas e poucas. Duzentos e trinta mais ou menos que dá nesse copo aqui de água. Cai um pouquinho aqui. Vou usar a mesma medida e vou colocar uns 100ml de vinagre. Se você quiser, você pode também colocar um pouquinho de detergente. Vou colocar só... Vou colocar aqui direto. Só pra dar um cheirinho também. Se você quiser, tá? Se você não quiser, você não precisa colocar. Não é essencial. Pronto. Eu tô até aproveitando, reaproveitando a minha embalagem aqui. Que vinha um cheirinho pra casa. Então, basta você misturar. E aí você pode fazer a limpeza. Olha como que a cadeira de alimentação da minha filha tá suja. Olha como que a cadeirinha tá suja. Você pode usar essa misturinha. Ou então, você pode passar o vinagre direto. E até deixar de molho nas superfícies que estão mais escuras ou mais sujas. Então, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Eu vou borrifar. E aí, é só a gente vir com um pano. Que limpa muito. Olha como é que fica branquinho. Eu gosto muito do vinagre pra limpar coisa branca. Eu acho que ele tira muito a sujeira. Olha até o nome aqui da marca. Tá voltando. Aparecer. E se você achar que não ficou limpo da primeira vez, você pode jogar mais produto. Por exemplo, olha aqui o pano. A sujeira do pano. Se eu achar que pode ficar mais limpo, eu posso borrifar. E aí... Limpar novamente. Minha filha, ela já coloca o pezinho aqui. Então, essa partezinha sempre suja. E eu gosto muito de usar o vinagre pra manter a limpeza. Você pode usar pra limpar toda a cadeirinha de alimentação do seu filho. Ou até mesmo móveis, cadeiras da sua casa. Tipo, eu tenho essa cadeira da cozinha. Se eu quiser, eu posso usar pra limpar também. Pra dar cheirinho também, se você quiser. Você pode usar algum óleo essencial. Ou até mesmo algum aroma da sua preferência. Também fica óleo. Tchau, tchau. Cadeirinha limpinha. Eu também usei o vinagre pra limpar essa parte aqui. Apesar que a minha filha já não usa tanto essa partezinha aqui. Mas é bom que higieniza também, né? Porque ali vai a comida. Então, ficou tudo limpinho agora. Claro que de tempos em tempos, essas partes da cadeirinha... É melhor tirar pra lavar mesmo. Deixar de molho. Mas essa limpeza geral e diária, essa mistura ajuda bastante. Uma outra forma de você também usar o vinagre na limpeza da sua casa é pra higienizar o seu liquidificador. Olha, eu acabei de fazer uma vitamina aqui no meu liquidificador e ele tá imundo. E como que é fácil? Ao invés de lavar ele aqui na pia, enfim... Eu vou colocar água. Vou colocar meio copo americano de vinagre. Vou tampar e vou ligar no liquidificador. Vou ligar dessa forma. É importante fazer uma observação. A gente não pode encher de água até o final. Porque senão vai sujar a sua cozinha toda. Olha, aí depois é só escorrer. E aí você faz com uma vinha. Eu acho que até quando a gente lava com o vinagre, parece que ele brilha mais. Olha como é que é isso. Antes eu usava detergente, mas com vinagre, olha como é que ficou. O plástico ficou mais limpinho. E aí também aqui é a mesma coisa. Basta você tirar, enxaguar e pronto. Eu quero muito saber qual foi a forma de usar o vinagre na limpeza que você mais gostou. Qual você já utiliza. Lembrando que existem outras formas de usar o vinagre na limpeza que eu já falei aqui no canal. Num vídeo um pouco mais antigo, mas que certamente vale muito a pena você assistir. E eu vou deixar linkado aqui do lado e o link aqui abaixo também. Então já assiste esse vídeo em seguida, porque eu tenho certeza que você vai aprender outras formas de usar o vinagre. Porque é muito econômico, né? Com o produto a gente consegue usar de diversas formas. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.